E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, galera sério, não tô nada de boa hoje, por quê? Vocês lembram que eu instalei câmeras de segurança aqui em casa, porque tava acontecendo muita coisa estranha aqui Aconteceu umas coisas assim que eu não gostei nada e eu queria compartilhar com vocês isso que aconteceu aqui Vocês lembram que eu tive alguns problemas aí com o meu vizinho, tem um vizinho meu, cachaceiro Que fez até uma cumba aqui na porta de casa, pero velho, vai lá batendo palma, ah pá, era doido Vocês lembram desse vizinho, o vizinho que não gosta de moto O bairro é um bairro sossegado, tranquilo, familiar, e aí não combina muito com um bairro desse perfil Moto andando a mil por hora, menininha com a bundinha de fora, uma garupa, isso não é coisa do nosso bairro não O filho desse cara não gostou nada das confusões que a gente teve, ele não gostou nada Tanto que o cara veio aqui em casa da última vez e jogou ovo no portão de casa tentando me acertar Beleza? É isso aí mesmo? Então falou então Vou devolver o que você fez É, ele veio aqui na frente de casa, tava muito bravo, muito bravo mesmo, querendo que eu fosse pro lado de fora pra conversar com ele Ele tava querendo arrumar briga mesmo, sabe? Ele queria arrumar briga comigo Galera, eu falei, mano, eu não vou lá pra fora, por quê? Porque eu não quero arrumar confusão, ainda mais com vizinhança, tá ligado? Eu tô em paz, tô de boa E o cara veio pra cima, veio jogando ovo aqui na porta de casa Falando que era vingança, porque eu já dei uma ovada no pai dele, né? O pai dele tava vindo aqui direto, tava ali no portão me xingando, falando que ia me denunciar isso, aquilo Eu peguei e dei uma ovada nele E ele falou que, tipo, tava se vingando do pai dele Mas enfim, o que acontece é o seguinte Esse filho do vizinho voltou aqui na frente de casa Ele veio aqui Só que, galera, ele não veio aqui pra simplesmente, tipo, conversar, sabe? O que aconteceu foi que eu não tava em casa E quando eu cheguei aqui, o vizinho que mora na frente Falou que viu uma movimentação estranha ali no portão E eu peguei e falei, meu, mas que horas isso? Ele pegou e me falou o horário E eu fui no sistema de câmera de segurança e puxei o que que rolou E é sério, as imagens que a câmera pegou, mano, não são nada legais São imagens desse rapaz que veio aqui em casa da última vez e jogou ovo ali fora E eu vou mostrar pra vocês hoje isso Vocês vão ver o que que ele fez Ele tentou invadir a minha casa É sério, por essa eu não esperava O cara ia tentar invadir minha casa Mas, bom, vou mostrar aqui Antes, eu queria dar um aviso bem rápido Pra você que não tem a blusa ou a camiseta do canal Vai no meu site, que tá aqui, ó Primeiro link na descrição Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021 Que eu tô invadindo pra todo lugar do Brasil Beleza? E também, vamos colocar uma meta aqui, ó De 150 mil likes Se esse vídeo atingir 150 mil likes Eu vou atrás do filho desse vizinho Beleza? Mas eu tô de boa Vou falando que eu tô de boa Se vocês atingirem a meta de like A gente pode ir atrás Pra, de repente, ter alguma informação E não procurar encrenca, tá? Já vou avisando Bom, vamos sentar aqui no computador agora E eu vou mostrar pra vocês O que que rolou Enquanto eu não tava aqui em casa O que que o filho do vizinho tentou fazer Vem cá Na hora que eu olhei a gravação Eu vi que ele começou a descer a rua ali, tá ligado? Eu peguei um cara descendo a rua E eu já desconfiava que poderia ser ele Porque era um horário que batia Com o que o vizinho da frente tinha me falado, sabe? E ali, ó O cara desceu, tá ligado? E ficou olhando na espreita, tá ligado? Tipo, é quem tá observando faz isso, né? O cara tá ali observando Fica ali rodeando na frente da casa dos outros, tá ligado? O cara acha que ninguém vai perceber Tipo, a gente tem a nossa vizinhança A vizinhança observa as coisas Tanto que o pai desse moleque aí Observa tão bem Que ele não gosta nem de mim, tá ligado? Mas bom, vamos voltar lá pro vídeo Olha lá Ele continua andando ali na frente Tá ligado? Tá observando Vocês vão ver o que que ele vai fazer, galera Ele vai passar dos limites, é sério Olha lá Ele continua andando Tá só andando o negócio Vocês vão ver O que que ele vai fazer? Vocês vão ver Continua andando Olha lá Desceu a rua, tá ligado? Se escondendo Ele, pelo jeito, ele veio a pé, tá ligado? Parece que ele não veio de carro, de moto Nem nada Continua ali Olhando, tá ligado? Vai ter que ter uma conversa séria, mano Com essa família, sério Eu não quero, tipo Prejudicar eles Sabe? Muita gente tá comentando aí Pra mim pegar e levar essas imagens na polícia E... Dá dó, sabe? Tipo, o cara também Parece meio louco, né, galera? O cara parece que bebe e tal E... Ah, não sei, mano Mas o que ele tentou fazer, tipo Certamente, tipo Vou passar pra alguém Tá ligado? Essas imagens Pra gente ver, tipo Ele não entrou pra dentro de casa E o que eu fiquei mais assustado É com outra coisa que aconteceu nesse vídeo Que vocês vão ver já já Olha lá Ele continua ali, ó Olhando, ó Tá ligado? Pegou o celular E tirou uma foto Que merda o cara me tira Uma foto na frente da casa Na frente da minha casa Tá ligado? Ó Veio um carro Ele disfarçou Passou um carro Ele já deu uma disfarçada Tá ligado? Mas ele não vai parar por aí Mas ele não vai parar por aí, não O carro passou Ele tá vindo Olha lá Tá vindo Se liga Olhou de um lado Olhou do outro Foi no portão Tá ligado? Vocês tão vendo O que o cara tá fazendo, né? Ele já tá praticamente Tipo, subindo no meu portão Ele vai subir o portão Vocês vão ver Ele vai subir o portão Olha lá Ele tá olhando de um lado pro outro Tá ligado? Tá na frente do portão de casa já, mano Ele pendurou ali no negócio Tá ligado? Ele pendurou, mano Olha que moleque, mano Olha que cara Ele nem se ligou Porque tem cerca elétrica Na hora que ele deu de cara Com a cerca Ele pegou E resolveu testar Pra ver se a cerca elétrica Funcionava ou não E resumo Você acha que o cara se deu bem? Lógico que não Tá ali, ó Pendurado Tá ligado? Em cima do muro E ele olhou pra cerca Ele tá com medo da cerca Colocou a mão ali Ficou meio assustado Parece que ele não chegou a tomar um choque Ele olhou de novo Olha lá Olha lá O que que esse cara vai fazer, mano? Vai lá Vai testar de novo, ó Ele vai testar, ó Fica vendo Fica vendo Olha lá Tomou choque na cerca Ó, vou dar uma pausa aqui Vocês viram o choque que ele tomou? Tomou choque ali, tá ligado? E caiu no chão ali da frente ali, mano E o pior Que foi que teve gente que me falou Da minha família Que isso poderia dar problema pra mim Porque o cara tomou um choque No meu portão, tá ligado? Ainda bem que a cerca elétrica ali Então, tipo, se o cara tentar invadir a minha casa E ainda tomar um choque Ele pode me processar Ah, para, né? Ainda bem que tem a plaquinha ali, tá ligado? E essa plaquinha indica que a cerca é elétrica Então daí já muda a conversa Mas olha lá, galera O cara, tipo, tentou subir Olha lá E ele tá passando a mão aqui, ó Ele deve ter batido a bunda no chão Deve estar com a bunda doendo, tá ligado? E ele não desistiu, não Não desistiu Ele continua ali, ó Agora, ó Ele vai dar uma de macaco louco, ó Subiu em cima da árvore O cara é louco, mano Subiu em cima da árvore Mas olha a distância da árvore Para o muro, tá ligado? Não vai dar, não, parça Não vai dar Não vai dar Ele vai tentar Você acha que ele não vai tentar? Vai tentar Vai tentar pular Olha lá Tá ali, ó De pé no negócio Ai, filho Não faz senão Aí você quebrar aí, doido Olha lá Tentando se pendurar Tá achando que é o Tarzan Ah, lá, 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 lá Não tá o Tarzan, não, louco Olha lá Tá se pendurando, ó Tá tentando pular no muro, tá ligado? Pulou Pulou e caiu no chão Não conseguiu alcançar Olha a distância que é Do muro pra árvore, tá ligado? E aí, ele foi, tipo Parece que não desistiu ainda Ele continuou ali na frente Ficou ali na frente, olha lá Pegou o celular dele de novo, tá ligado? Eu não sei que cisma que ele tem com o celular Passou um carro Ele já ficou em choque Esperou o carro passar E tirou outra foto Tá ligado? E foi embora, tá ligado? O cara foi embora Tentou invadir minha casa E sumiu, tá ligado? Igual eu falei pra vocês Tipo, entregar essas imagens pra polícia Vai prejudicar eles Vai atingir a pessoa deles Então, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar conversar com essa família Antes de fazer qualquer coisa Porque, mano Tá muito medo de você pegar e ver sua câmera de segurança E ver um cara tentando pular dentro da sua casa Só Deus sabe o que ele podia estar fazendo Tipo, eu não tenho nada contra Se o pai dele não gosta de mim Se ele não gosta de mim Mas se ele queria entrar aqui dentro de casa Era porque ele não queria fazer alguma coisa boa Não é mesmo? Vocês também não acham? Não era pra fazer alguma coisa boa Mas enfim Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu vou tentar falar com eles E se vocês quiserem que eu traga informações sobre isso Comenta aqui abaixo Deixa o like no vídeo que é muito importante Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui